Eu vou agora falar a respeito da inauguração de um novo museu aqui na cidade de Teresina. Esse museu, ele tem objetos raríssimos. Está abrindo as portas agora, fica na zona sul da capital. Deixa eu falar com a Gorete Santos. A Gorete já esteve lá uma vez e agora volta para a inauguração do espaço. Agora já está tudo devidamente organizado, tudo nos seus devidos lugares, né Gorete? Boa tarde. Boa tarde, essa é você e a todos. Tudo pronto e encantador o espaço, viu? É, na verdade, um grande patrimônio preservado que durante muito tempo se manteve longe dos olhos da maioria das pessoas. Agora ganha visibilidade. Nós estamos na sala de entrada, onde por si só já valeria o museu. São cerca de 14 mil moedas nesta sala, de quase 100 países. Portanto, a gente tem a história aqui da humanidade contada através de moedas, porque além de tantos países, nós temos também épocas diferentes da história. Você vê aí moedas do Brasil Colônia, mas a gente tem moedas aqui até Joelson, de antes de Cristo, do período greco-romano. Portanto, antes de Jesus. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês, porque é muita coisa, na verdade, que existe nesse espaço, na Fundação Cristo Rei, que foi reformada e reestruturada, está sendo reaberta depois de quase um ano. Nessa sala, a gente tem várias peças de arte popular, muitas do Brasil, mas também peças de outros países, de vários continentes do nosso planeta. Aqui nessa área, é muito interessante também, porque nós temos uma coleção de conchas. Então, é um museu que traz peças bastante diferenciadas do que a população está acostumada a ver em outros museus. E, finalmente, a gente vai chegar ao espaço da arqueologia, que, na verdade, foi o acervo principal que trouxe o IPHAN a trabalhar essa reforma aqui na Fundação Cristo Rei, que é uma fundação vinculada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e agora reabre as portas para toda a população. A gente vai conversar com o Fred Mendes, que é um dos diretores da fundação, trazendo mais informações para você. É um grande patrimônio que muita gente, na verdade, não tinha conhecimento, embora a fundação esteja funcionando há mais de 30 anos, mas agora tem um espaço dessa magnitude aberta ao público em geral. O que representa para a cidade de Teresina e para a própria fundação também esse novo ambiente, esse novo espaço que está sendo aberto para todo mundo? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Aqui são mais de 20 mil peças que nós tivemos agora uma forma digna de mostrar isso para um grande público. Ao longo desses 30 anos, a fundação funcionou, mas uma visitação mais restrita devido à dificuldade de exposição. Mas agora, com esse trabalho que o IPHAN, através do Fábio Ferreira, trouxe esse investimento aqui da Queiroz Galvão para a Teresina, a gente conseguiu dar uma visibilidade e uma dignidade a esse acervo preciosíssimo. Aqui tem milhões de anos de história natural e milhares de anos da história humana aqui na Terra. Você já mostrou ali as moedas, moedas da época de Cristo, moedas do planeta inteiro, que vão dar uma amostra dessa diversidade humana e vão servir, que é a principal vocação aqui da Fundação Cultural Cristo Rei, do Museu Dom Avela Abrandão Avilela, a principal vocação é de formar e informar as crianças, os jovens da nossa cidade, e de todo o Piauí, que poderão ter acesso a ver, não tocar, mas ver, bem de próximo, bem de perto, coisas que só podem ver, às vezes, por livro, pela internet. Então, assim, eu estou aqui olhando para uma cerâmica etrusca, que é uma civilização que viveu no centro da Itália milhares de anos atrás. Essa solenidade de reabertura, ela acontece hoje à noite. O acesso ao público, para conhecer tudo isso, Fred, vai se dar como? Precisa pagar alguma taxa? Como é que vai possibilitar que as pessoas tenham acesso a tudo isso? O padre Pedro Maione, que foi quem sonhou e realizou tudo isso, ele sempre quis e quer, e é um desejo perpétuo aqui de quem faz a Fundação, é que tudo seja livre, seja gratuito para a população. Então, a partir de amanhã, nós vamos estar aqui com as portas abertas, e todos devem, não podem, devem vir para conhecer esse patrimônio da humanidade que está aqui em Teresina. Bom, você falava a respeito do padre Maione, e eu acredito também que grande parte disso aqui se deve ao mérito dele, né? Muito disso aqui é acervo particular do próprio padre, é exemplo dessas moedas. Ele vai estar aqui presente hoje, vai receber essa homenagem também, Fred. O nosso padre Pedro Maione, ele conquistou todo esse acervo ao longo de décadas. Ele, pessoalmente, através, ele já morou no Japão, na Irlanda, em diversos países, e ele tem uma rede de amigos, pela Itália especialmente, mas no mundo. Então, ele veio ao longo dos anos conquistando, agariando todo esse patrimônio maravilhoso que está aqui exposto para todos nós aqui de Teresina. Então, essa é uma obra dele, e que ele, com o seu carisma, com o carinho que ele tem por todos, ele conseguiu juntar muita gente de bem que trabalhou também para manter isso, para tornar isso possível. A nossa diretora executiva, a Mônica, Mônica Mendes, que faz um trabalho absolutamente altruísta, voluntário, aqui todo mundo é voluntário. Então, ela se desdobrou em mil pessoas para poder possibilitar, tornar viável esse sonho. Tudo isso que você está vendo, todos estão vendo, realmente é uma estrutura de primeiríssimo mundo, primeira linha. O que há de melhor em tecnologia de museu, a Queiroz Galvão, através da Ariana Ide, que foi a competentíssima arquiteta que tornou esse sonho realmente possível, as pessoas que trabalharam aqui, naturalmente, é que possibilitou tudo isso. É uma obra coletiva de pessoas dedicadas a essa instituição, a essa fundação, mas que o fio condutor e o grande responsável, quem todo mundo deve uma homenagem muito carinhosa, é o padre Pedro Maione, sem dúvida. Essa parte da arqueologia, ela tem ganhado um grande espaço aqui no museu, não só de uma exposição, mas também um laboratório, a possibilidade de trabalhar a pesquisa nesse ramo que é tão importante que o Piauí também tem uma riqueza muito grande. O Fábio Ferreira, que é o nosso superintendente do IFAM aqui no Piauí, ele que tem um mérito muito grande de ter capturado e ter destinado esses recursos aqui para a Fundação Cultural Cristo Rei, aqui para a Teresina, ele firmou um compromisso, o IFAM institucional com a fundação, de desenvolver, já tinha uma atividade, mas incentivar, aprofundar essa atividade, a pesquisa arqueológica. O Piauí, até despeciei de dizer, que é um parque arqueológico mundial. Então, aqui, os estudantes dos cursos de arqueologia, aqui em Teresina, lá do São Raimundo Nonato, terão estrutura física para trabalhar, laboratórios, toda estrutura para poder estudar e realmente preservar e divulgar esse patrimônio maravilhoso que o Piauí tem. Muito obrigada, então, ao Fred Mendes, que faz parte da diretoria da Fundação Cristo Rei, portanto, todo mundo convidado, não é, Joel? A solenidade de abertura é hoje à noite, mas, a partir de amanhã, o acesso ao museu está liberado para toda a cidade de Teresina, para todos os piauíenses, para o mundo, quem quiser vir conhecer esse grande patrimônio histórico e cultural. Tchau, Elson. Tchau, Elson.